O governo de São Paulo endurece as medidas de restrição de circulação de pessoas para tentar evitar o colapso do sistema de saúde. E nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Vitor Moraes, que tem informações sobre a ocupação da rede hospitalar aqui em São Paulo, porque a pressão por leitos de UTI no Estado chega ao maior nível desde o começo da pandemia. É isso, Vitor? Momento dramático, hein? Momento dramático, Vitor Brown. Bom dia a você, bom dia, Nicole, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Olha, é recorde atrás de recorde, Brown. O Estado bateu mais um nas últimas 24 horas no número de mortes. Foram 521. Se a gente pegar nos últimos quatro dias, foram quase 2 mil mortes por coronavírus. Quase à beira de um colapso na rede estadual de saúde, 53 municípios não têm mais leitos para atender pacientes com coronavírus. Tanto que 45 pessoas já morreram na espera por um atendimento nas UTIs em todo o Estado. Dos cinco dias com mais mortes em todo o Estado de São Paulo, desde o início da pandemia, há um ano atrás, quatro foram registrados agora no mês de março. Além do recorde de óbitos, não é só com o número de mortes que São Paulo bate recorde atrás de recorde, Brown. Também no número de internações. Nas últimas 24 horas, foram 2.859 internações, o que equivale a dois pacientes internados por minuto. Eu falo aqui em frente ao Hospital Ipiranga, onde também não há leitos disponíveis para os pacientes com coronavírus, Brown. Pois é, né? Uma situação delicada tanto na rede pública quanto na rede particular. Então, mesmo quem tem acesso à rede privada não pode ter a garantia de que vai ser fácil a busca por um leito. A situação é difícil nas duas redes. Obrigado, Vitor, pelas informações aqui no Jornal da Manhã. Até mais.